Quarta-feira chegou hoje a dia então de passar pra vocês a atualização tanto do servidor global quanto do servidor chinês que temos aí uma possível novidade para a inspecção do santuário também chegou lá a nossa deusinha Artemis com CR então vai ter vídeo hoje também da deusinha Artemis e live dela lá no canal de lives pra quem não acompanha, link na descrição pra quem não tá ciente então primeiro vamos conferir então o que chegou aqui no servidor global temos o Gestalt e o Sukiyo no banner, tá? A partir das 10 da manhã lembrando que a partir da quarta-feira da semana que vem o Gestalt será acrescentado na pool ou seja, você dando um tiro em qualquer banner poderá sair uma cópia do Gestalt são ambos os personagens que ainda aguardam o seu CR ainda esse ano tem grande chance deles, pelo menos um dos dois, receberem também e são personagens bem caros o Sukiyo que joga aí com seus 36 livros, 4, 5, 5, 5 e o Gestalt que não ficaria tão diferente eu acho um Gestalt legal também seria 4, 5, 5, 5, né? então são personagens bem caros que quando chegar o CR deles é bom eles estarem na pool e o Gestalt já vai ser acrescentado mas é um banner bem de skip pra economizar gemas, tá certo? então pra quem tá querendo pegar o cagarro que vai chegar aí possivelmente semana que vem é uma boa pedida também ou né, pra economizar pro Aloni que o Aloni vai ser aquele personagem também carinho também então beleza, passando aqui pro próximo temos o Money Surf que vai ser a skin da Medalha do Lutador desse mês então ele tá aí disponível, né? com suas férias também temos aí o Segredo de Palmy que veio com Aldebarão Divino temos o retorno do Livro da Inopotência finalmente das skins depois de 3, 4 meses possivelmente a próxima deve ser o CR da Artemis aqui no Servidor Global então fica ligado, se você pegar essas skins você pode adiar aí o CR da Artemis, né? que eu vou trazer o vídeo aí das minhas primeiras impressões hoje à tarde ao jogar com ela também, né? um resumão aí da minha live pra vocês então, continuando, não tem mais nada referente aqui ao mercado temos aí com o Pedra Onisciente, né? porque temos aí o evento do Lune então o melhor aqui é esse que 120 e de resto eu não encontrei nenhum pacote interessante aqui desde, acho que segunda-feira, né? nem te reparado o Cagarro já tá disponível aqui no... como é que fala? nos duelos sagrados a galera tava comentando vai sair review do Cagarro, tá certo? aqui no canal ele já tá pronto deve sair talvez amanhã ou quinta-feira sei lá, vamos ver aí o que a gente tem de prioridades aí no game mas é isso vai ter review aí do Cagarro que ele é um personagem que tem os seus pontos fortes tem os seus pontos fracos aí vai ter 20 minutos aí falando sobre ele também, tá certo? continuando aqui nós teremos também obviamente, tá continuando o que é pra... já me... ontem eu lembrei, né? de fazer isso daqui indo lá pra festa do castelo na festa do castelo temos o... o Cagarro de Pami com as armaduras do touro então já até comecei aqui a fazer tô na minha cota secundária aqui já abrindo as minhas diárias pra economizar poeira também, né? pegando aqui uma peça inteira vamos lá indo pro próximo evento provação da caçada sem nada de novidade retorno do visual olha só já tô com 72 pedras onisciente eu não vou pegar eu já tenho essas três skins, né? na minha conta... é... primária então só vou tentar aqui mesmo pegar o Tarnatus nas duas grátis mas vou esquispar porque eu vou pegar Artemis e vou pegar o Tarnatus nas minhas duas contas lançou Tarnatus né? que deve chegar acredito eu mês que vem no... baú de fragmento tosco é... mês que vem né? no aniversário aí de... quatro anos do Sankseya Awakening deve chegar finalmente o Serra do Tarnatus assim, espero na lojinha colocando a nossa Artemis aí na... nesse evento do livro da Onipotência também temos aqui a Hora do Submundo se você tem interesse nesses três Cosmos aqui que vai ficar mais focada nesses Cosmos não é uma oportunidade né? Lua Nova, Galhos e Mundo Inferior também Segredo de Pami temos aí a restituição do Segredo de Pami ok? Reembolso também eu já até fiz aqui as minhas diárias tá certo? abri três baús raros e usar três chaves e vou repetir esse processo até eu conseguir pegar um... a peça né? o chifre do Aldebaran então aqui vai ter quem for precisar a gente pegar upskill eu não recomendo porque é um upskill de um personagem que atualmente já estão obsoletos no meta né? mas quem quiser o Sukiô ainda dá pra jogar e é uma oportunidade você pegar um livro extra mas não não tem um custo-benefício tão interessante assim aqui já tá um pulo do gato aí pra vocês também pra quem for pegar o cagarro eu oriento que vocês deem o... a troca aqui das gemas no domingo pra você ter cinco gemas a mais no banner do cagarro beleza? se você for escapar obviamente esse banner também integralmente além disso temos as pedras onisciente né? hoje até domingo dá pra gente logar aqui todos os dias e pegar duas pedras diárias e é isso que a gente tem gasta dez geminhas pra pegar duas pedras onisciente e guardar pra minha artemis pelo menos é o que eu vou fazer e aí vocês vão pegar as skins artemis né? tanato não sei se volta mais lá no chinês até que volta tem meses aí passado que tava vindo do hipnus mas aqui do global só fica normalmente o último né? medalha do lutador quem for pegar money surf aí vai ter a oportunidade de pegar um pouquinho de restituição invocação temática a partir das dez da manhã ignorando literalmente o gestalt aqui também gastou cupons vai ter uma restituição missões extras e acabou no acesso mensais né? temos aí o aiolus exclusivo né? esse mês e também temos o baú aqui já com touro divino também que é o meu objetivo é pegar na minha conta principal até iterar cinco peças do touro e a última peça eu vou pegar com o baúzinho aqui e economizar umas poeirinhas aí então referente ao global acho que é isso mesmo não tem mais nada aqui não veio o gacha não veio a inspecção do santuário né? inclusive como eu disse pra vocês tá tendo lá no servidor chinês a inspecção do santuário especial né? deixa eu mostrar aqui pra vocês não que seja especial não tem aqui o o inspecção do santuário deixa eu tentar um desejinho aqui ó vai que que dá boa desta vez ó vai que dá boa veio nada veio nada é o que que acontece tem essa informação aqui ó esses eventos já apresentei né? no vídeo de sexta passado os eventos ainda continuam os mesmos referente a segunda semana não sei se vai aparecer eventos novos aqui pra gente de acordo com a tradução do Google ficou assim ó é inspecção do santuário vai começar amanhã tá certo? a partir das 10 horas mas não sei se daqui horas que vai ser 10 horas aqui no servidor chinês mas enfim competir por façanhas militares e trocar por fragmentos e presentes e olha o que que a gente tem aqui gestalt e também a nossa amiguinha Yuzuhiha é as pessoas veem janelas flutuantes acima da ponte é o que tá escrito aqui embaixo nada de mais o que que acontece eu acredito que eles vão atualizar a loja do inspecção do santuário podendo acrescentar novos personagens igual eles acrescentaram o aioria divino talvez seja uma nova mecânica deles todo mês acrescentar algum personagem novo né? nessa rotação de um novo classe A e de um novo classe S o custo benefício né? no último inspecção do santuário tava um absurdo né? pra pegar o aiora eu acho que ele tava no custo de dois livros azuis é melhor dois livros azuis mas pra quem não tem um personagem ok eu não sei se vai continuar com os mesmos valores mas qualquer coisa eu trago aqui um vídeo pra vocês comentando sobre né? quando sair o vídeo de spoilers da atualização da semana que vem que eu devo soltar aí sexta ou sábado eu venho aqui e trago a informação pra vocês também referente a inspecção do santuário do servidor chinês mas é legal eles atualizarem isso daqui eu acho que tá faltando aí atualizarem várias vezes as lojas eles atualizaram aqui a loja do servidor chinês também com novos personagens igual aqui já tem o Aldebaran Divino já tem o Gestalt o Aiolo Divino tá faltando chegar isso aqui no global que já tem um tempo né? e o Aldefteros aqui também aparecendo passou da hora de chegar isso aqui do global atualização do volume de habilidades e eles vão atualizar também a loja do inspecção do santuário eu fico bem empolgado com isso e é demorado é demorado poderia ter feito mais atualizações em outras lojas também sim mas pelo menos é um avanço aí nas lojas do Sanctuary Awakening tá certo? uma delas pelo menos então é isso galera esse aí então foi a atualização de hoje não tem muito mais novidades além do CR da Artemis que chegou aqui no servidor chinês hoje e ontem eu postei o vídeo jogando com ela sem o CR que ela já estava bufada que ela não tem mais o aumento de custo lá na sua build de caça se vocês não viram vou deixar esse vídeo aqui nos cargos também mostrando e comentando um pouquinho mais sobre o buff da Artemis também deve chegar no global talvez mês que vem esse buff da Artemis e mesmo a gente sem o CR dela poderá aproveitar desse buff tá certo? então é isso galera vou ficando por aqui a gente se vê hoje à tarde no vídeo da Artemis ou na live lá no canal de lives link na descrição eu vou fazer entre 10 da manhã 11 da manhã alguma coisa assim entre 10 da meia dessa janela eu vou fazer mais uma hora de live jogando com vocês e à tarde eu trago aí as minhas primeiras impressões vou ficando por aqui e até o próximo vídeo ou live valeu e fui e aí Legendas por TIAGO ANDERSON